Música E eu converso agora com Paula Afonso Pereira, presidente da PAP Marcas e Patentes, que também está hoje aqui prestigiando o evento. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Olha, a Federação, como você sabe, tem por tradição, quarta-feira, trazer sempre um convidado de expressão para falar. Hoje, mais do que nunca, esse convidado é o diretor executivo da agência Apollo, que coordena a Agenda 2020, que é um trabalho importantíssimo feito pelos empresários do Estado, mostrando os pontos de estrangulamento, mostrando as possibilidades de resolver esses pontos de estrangulamento e oferecendo ao governo uma estratégia de desenvolvimento econômico e social para o Estado. É um trabalho que tem sido feito há muitos anos. Esperamos que o governo eleito acate essas orientações e tome a Agenda 2020 como uma das bases para a formação do seu programa de governo. O que você espera sobre a implementação desses projetos? Que são os cinco desafios, né? Sim, eles são os cinco desafios básicos que o Rio Grande do Sul enfrenta. Nós temos problemas de infraestrutura, temos problemas de segurança, problemas de saúde, problemas de educação. São problemas, de certa forma, históricos que nós enfrentamos. E todos os governos, de uma forma ou de outra, têm tentado, enfim, minimizar essa Agenda 2020, que é uma visão empreendedora, é uma visão empresarial de como se administra, é o que a gente está propondo, soluções para o governo, que são soluções com começo, meio e fim, viáveis para que o povo do Rio Grande do Sul, as indústrias, as empresas, comércio, serviço do Rio Grande do Sul, tenham condições de continuar o seu desenvolvimento e, quem sabe, voltamos a ser um dos Estados líderes da Federação, como já fomos há algum tempo atrás. Como que está a PAP, Marcas e Patentes? Graças a Deus, muito bem. Os meus clientes têm me tratado bem, me prestigiam muito. É uma empresa que faz um trabalho completamente diferente. Nós trabalhamos com estratégias de proteção, onde registros são eventuais, somente se possíveis. Portanto, o foco da nossa empresa é trabalhar com resultado e não com expectativa. E isso faz com que o nosso acerto tenha um nível de mais de 90% de sucesso. Muito obrigada, Paulo. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado. E aí 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 Amém